Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale mas como hoje é segunda-feira né, dia de ler aqui no canal né, todo mundo sabe eu desejar uma ótima semana pra todo mundo aí né, que tá me assistindo e é o seguinte, pra começar eu quero falar da nova skin da mensalidade aí do mês de maio ontem né, como eu tinha comentado no canal, a Epic Games tinha dado um teaser da skin lá no Twitter né comentando essa frase que eu estou colocando aí na tela e hoje eles anunciaram oficialmente a skin que se chama Deimos tá olhem só o que eles colocaram nessa matéria Deimos sai das sombras no clube Fortnite em maio deixando a solidão das sombras, este habitante do submundo entra agora para o clube do Fortnite o pacote do clube de maio desse ano traz o caveiroso ladrão de almas Deimos além de ser um novo traje para o Battle Royale, ele também é um novo herói de classe ninja para o modo Salve o Mundo não tem o Salve o Mundo? Sem problema os benefícios do clube Fortnite de maio incluem acesso completo e permanente ao modo jogador versus ambiente do Salve o Mundo os assinantes ativos do clube Fortnite receberão um pacote e o Salve o Mundo caso ainda não tenha, a partir do dia 30 de abril por volta das 9 horas da noite no horário de Brasília então vocês lembram que eu tinha comentado que a Epic Games estava pensando em lançar 10 benefícios aí no futuro do clube? um dos benefícios já tinha sido anunciado alguns dias atrás que é o Spotify Premium e outro benefício que eu também já tinha comentado que eles colocaram nas pesquisas é de heróis exclusivos para o modo Salve o Mundo e isso aqui já vai chegar no próximo mês para os membros do clube a skin do Deimos, essa skin aí da tela então se você for assinante do clube no mês de maio além dela ser uma skin utilizada no modo Belo Royale é um herói também aí no modo Salve o Mundo e olhem só o que eles falam em seguida sobre os outros itens do conjunto junto com o traje Deimos o pacote do clube de maio traz todos os outros itens do conjunto a mochila na Vale do Suplício a Picareta Machado do Suplício o envelopamento Eco da Perdição e também a tela de carregamento Caveira Seifeira para variar os estilos o traje Deimos, a mochila e a picareta vem nas cores preto e vermelho e também em preto e verde os itens também contam com o terrível estilo preto e verde além da versão normal então tá aí todos os itens do conjunto se você adquirir o pacote do clube você vai conseguir todos esses itens aí na sua conta além claro do modo Salve o Mundo caso você ainda não possui e manos olhem só para finalizar aqui a matéria eles mostram então a tela de carregamento com mais a nitidez como dá para ver uma tela de carregamento muito bonita e logo embaixo olhem só o que está escrito e fique de olho toda quinta-feira do mês de maio vamos ter um bônus especial do clube Fortnite então manos de fato a Epic Games está pensando em sim colocar muitos benefícios aí para os membros do clube e como eles comentam aqui então no mês de maio se você for assinante do clube toda quinta-feira vai ter um bônus especial eles não comentam quais bônus são eu também não faço ideia do que seja tá ligado não sei se vai ser V-Bucks grátis acredito que não não acho que vai ser uma parada tão boa assim tá ligado talvez seja né tipo acesso a compra de uma skin antecipada na loja alguma coisa assim eu não sei muito bem né mas enfim né fique ligado que os assinantes do mês de maio né vão ter bônus especiais toda quinta-feira vão ver né o que a Epic Games está reservando aí né de surpresa para os membros aí do clube e amanhã manos como todo mundo sabe né vai ser liberado então a skin do Neymar junto com o lançamento da atualização 16.30 no momento aqui da gravação do vídeo a Epic Games não anunciou no horário da atualização de amanhã mas com certeza hoje mais tarde eles vão fazer esse anúncio tá então se você quiser me seguir no Twitter né fica à vontade hoje mais tarde assim que o anúncio for feito eu aviso vocês lá pelo meu Twitter e aproveitando o assunto do Neymar amanhã né também vai ser liberado as tarefas dele para você conseguir né os itens do conjunto olhem só o que a Epic Games comentou aí na matéria do site deles também você tem gols para marcar tarefas Neymar Júnior e recompensas todas as tarefas do Neymar né disponíveis como parte do Paz de Batalha do capítulo 2 temporada 6 serão disponibilizadas amanhã no dia 27 com o lançamento da versão 16.30 veja abaixo todas as tarefas e itens que você pode ganhar ao completá-las olhem só uma tarefa converse com um jogador de futebol na ilha personagens que amam futebol na ilha bata aquele papo na moral desbloqueia então o brinquedo gesto da bola de futebol e o estandarte do Neymar Júnior então amanhã vai chegar então novos personagens que são jogadores de futebol é claro em homenagem ao lançamento da skin do Neymar e amanhã é claro assim que os desafios forem liberados se você tiver alguma dificuldade em fazer eu vou trazer um vídeo dando dicas para vocês para completar as tarefas do Neymar o mais rápido possível olhem só outra tarefa conclua três tarefas de jogadores de futebol da ilha que você consegue a tela de carregamento artilheira com temática do Neymar o próximo desafio é para você concluir cinco tarefas de jogadores de futebol na ilha então você consegue a skin do Neymar Júnior então tá aí não vai ser tão difícil conseguir a skin dele faça um lançamento de 500 metros com um brinquedo bola de futebol como a skin do Neymar você ganha então a mochila dele troféu joinha marque um gol com um brinquedo bola de futebol como a skin do Neymar você consegue a picareta golpe do Jaguar elimine três oponentes como o Neymar Júnior essa tarefa desbloqueia o gesto que eu não sei dizer muito bem mas enfim vocês estão ligados que aquele gesto que ele faz como se fosse o símbolo de silêncio tá ligado um gesto embutido para o Neymar Júnior que desperta uma de suas formas primais então tá aí um gesto embutido da skin dele vai ser a última recompensa a você liberar e como dá pra ver são desafios realmente bem de boas acredito que vocês não vão ter dificuldade em resolver os desafios do Neymar que vão ser liberados amanhã mas como eu disse se você tiver alguma dificuldade dá uma passada no canal como sempre eu vou trazer um vídeo dando dicas para vocês para completar todos os desafios o mais rápido possível e assim você consegue antes que todo mundo ou pelo menos a maioria a skin do Neymar Júnior na sua conta e só pra finalizar aqui o assunto do Neymar o próprio Neymar reagiu ao lançamento de sua skin no Fortnite olhem só esse vídeo que ele postou em suas redes sociais iradas as skins gostei muito ficou parecido com a memoração do Shio ficou irado gostei bastante agora vamos para o segundo que é um vídeo que eles mandaram que eu não vi ainda estou aqui para acompanhar com vocês vamos ver irado gostei muito do vídeo a galera do Fortnite obrigado pelo carinho obrigado por essa confiança de poder fazer parte do jogo do mundo que eu me amarro bastante que eu gosto muito e espero que todos os fãs espero que toda a galera que joga Fortnite tenha curtido espero que vocês usem muito e aproveitem valeu e a gente se vê no jogo abraço então tá aí parabéns ao Neymar vai ter uma skin dentro do Fortnite o primeiro brasileiro a ser homenageado pela Epic Games com sua skin dentro do jogo e uma coisa que eu notei é que muitas pessoas reclamaram muitos brasileiros inclusive com a skin que não gostaram preferiram que fosse outra pessoa conhecida por exemplo só que manos muitos brasileiros estavam reclamando que a Epic Games não dava bola para o Brasil não tinha skin de um streamer de uma pessoa conhecida do Brasil e agora temos o Neymar sendo uma skin do passe de batalha então não tem o que reclamar nessa questão tá ligado o que eu só quero dizer mesmo é parabéns ao Neymar aí o Brasil com certeza tá sendo muito bem representado por ele mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui para você ficar ligado que amanhã junto com o lançamento do Neymar vai ter atualização massiva 16.30 então é claro como sempre vou estar trazendo aqui para vocês todos os vazamentos e novidades então fique ligado por aqui amanhã com certeza vão ter vídeos interessantes e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque me ajuda muito e também mande o vídeo para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes e um amigo seu que gosta bastante de assinar o clube para ele ficar ligado que a Epic Games está muito de olho em colocar muitos benefícios para os assinantes do clube no futuro como eu falei no mês de maio toda quinta-feira vai ter um benefício secreto para os participantes do clube vamos ver o que a Epic Games está planejando então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui